Cris Oliver e Rodrigo Paiva Está amando outro rapaz Pelo amor de Deus não quero ouvir Eu vou me matar, me jogar ao mar Preciso saber que foi que eu fiz, amor Foi você quem quis assim Não quis cuidar de mim Me teve, mas não soube dar valor Hoje eu quero outro alguém Que me ame também Que me dê carinho e me dê amor Muito amor Bora meu maestro, Marcelo, a curte que imaginar Se quiser partir eu não vou deixar Eu não vou me acostumar Com um novo amor pensando em ti Eu vou me matar, me jogar ao mar Preciso saber que foi que eu fiz, amor Foi você quem quis assim Não quis cuidar de mim Me teve, mas não soube dar valor Hoje eu quero outro alguém Que me ame também Que me dê carinho e me dê amor Que só pensa em mim Me dê muito amor Muito amor Muito amor Vocês são demais Eu não soube